Olá, terça-feira, 4 de setembro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques desta edição. Mais um centro de apoio especializado para pessoa em situação de rua atende a população na capital baiana. Hospital Alaíde Costa, no subúrbio ferroviário de Salvador, ganha novos leitos. Ortorexia, saiba mais sobre esse transtorno alimentar. Parei de comer açúcar, parei de comer sal, parei de sair com os amigos, me trancava nos quartos, nas festas de casa. Isso tudo são sintomas da ortorexia, mas eu não sabia disso na época. Videolocadora versus era digital. O cenário é desafiador para quem ainda possui esse tipo de estabelecimento em Salvador. E ainda, a Expo Alba desta semana traz os mosaicos do artista plástico Neilson Conceição. Boa tarde, tudo bem? Agora, duas horas. Pessoas que passam as noites dormindo nas ruas, sob marquises, em praças e embaixo de viadutos aqui em Salvador, estão sempre à procura de proteção. Um local onde encontrem aconchego, higiene e refeição. Na capital baiana, esse serviço é ofertado pelos centros de referência especializados para pessoa em situação de rua, os centros POP. E na última semana, a cidade ganhou a quarta unidade no bairro do 2 de julho. A repórter Mirian Nery foi conferir de perto os benefícios que o novo Centro POP está proporcionando para essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ele não pode ser identificado porque está respondendo a um processo judicial. Com 21 anos, sem o apoio da família e sem emprego, esse jovem se envolveu no mundo das drogas e, por causa disso, foi viver nas ruas. Foi a questão de desobediência a minha mãe e meu pai. Ele está falando que é para me seguir um caminho e eu desobedecendo e indo para o outro, achando que aquela vida ia me dar alguma coisa, ao mesmo tempo não me deu nada, só ilusão. Segundo dados da Prefeitura de Salvador, na capital baiana, existem aproximadamente 6 mil pessoas em situação de rua. E para dar apoio a essa parcela da população, foram criados 4 Centros POP. E acredite, aquele que passar por aqui terá um atendimento multidisciplinar. Esse, por exemplo, aqui do bairro do 2 de julho, já chegou a atender 250 pessoas. A abordagem na rua é feita pela abordagem social. Essa abordagem social também pode encaminhar os assistidos para a unidade. Mas eles chegam também de forma espontânea, conhecem o serviço, porque existem outros Centros POP. Então, a partir do momento que eles ficaram sabendo da inauguração, eles passaram a frequentar. De acordo com Ravena Melo Lima, que é técnica de referência dos Centros POP, essa iniciativa foi desenvolvida com o intuito de prestar um atendimento especializado com psicólogos, assistentes sociais e educadores. As unidades chegam a atender cerca de 60 assistidos diariamente. De acordo com a demanda que a gente tem no município de população em situação de rua, Salvador tem uma capacidade atual de ter até 5 Centros POP. Então, até o ano que vem, a gente também está inaugurando o 5º Centro POP. Por isso, foi inaugurado esse agora. Essas pessoas podem chegar por demanda espontânea ou por encaminhamento da rede sócio-assistencial. E também através do serviço especializado em abordagem social, que faz a busca ativa dessas pessoas no território onde elas estão. JB tem 26 anos, é mãe de dois filhos. Por não ter o amor da família, foi viver nas ruas durante 5 anos. Ela relata que passou por momentos difíceis. Hoje, com o apoio do Centro POP, encontrou abrigo, atendimento de vários profissionais e muito carinho. Às vezes, tem uma palavra de conforto. Porque, às vezes, a pessoa está ali na depressão, né? Simplesmente, a gente só quer uma palavra de conforto. Aí, está chateado. E, às vezes, muitos educadores dão isso. Carinho, uma palavra de conforto. Amor. Só. Legal. O Sistema Único de Saúde na Bahia foi ampliado com a reabertura do Hospital Alaíde Costa, localizado no Alto da Terezinha, no subúrbio ferroviário de Salvador. Por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, a unidade foi reformada e agora possui 102 leitos, sendo 20 de unidade de terapia intensiva. Confira na reportagem. 102 novos leitos ampliam a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde na capital baiana. Entre eles, 20 unidades de terapia intensiva. O contrato entre a Secretaria de Saúde do Estado e o Hospital Alaíde Costa prevê mais de 24 milhões de reais em investimentos por ano. 68 médicos atendem diversas especialidades. A estrutura conta com equipamentos para raio-x e outros exames de imagem. Com a inserção desses 300 novos leitos mês que nós estamos abrindo aqui, e a gente acredita que a gente consiga já impactar na redução desse tempo de permanência na fila da regulação. A reabertura do hospital representa 300 novos postos de trabalho, médicos, enfermeiros e outros profissionais. Representa felicidade para mim agora, porque está difícil emprego e eu consegui agora essa oportunidade. O hospital só recebe pacientes provenientes de outras unidades. O centro de hemodiálise atende 260 pacientes. Após cinco meses de internação, Roberto pôde voltar para casa e continuar o tratamento. Estou em casa, estou com a família, com o filho, estou com a mãe, com a minha sobrinha. Estou tranquilo, graças a Deus, estou bem melhor. Dos pacientes que nós avaliamos, acho que os mais novos, entre aspas, nos hospitais, tiram em torno de três, quatro meses internados em condições de alta e que agora podem voltar aos serviços familiares. Então, sem dúvidas alguma, é uma grande conquista. E eles vão aos poucos, então, sendo deshospitalizados. Essa primeira leva agora, vindo do hospital do subúrbio e do hospital Roberto Santos. No próximo bloco, obsessão por alimentação saudável pode ser um transtorno. E ainda, as inscrições para o programa Jovem Aprendiz Empreendedor. Agora, duas horas e seis minutos. Não saia daí. O Alba Notícias volta já. Solidária, parceira, carinhosa, humana, alegre. A Bahia é assim. A Assembleia Legislativa também. Esse momento de transformação da Alba é simbolizado pela Assembleia de Carinho, atitude que une todos no apoio a instituições sociais. Porque cuidar das pessoas é o nosso maior projeto. Assembleia Legislativa da Bahia. Novo tempo, novas atitudes. A partir do dia 20 de julho, os juízes que trabalham nos tribunais eleitorais estão impedidos de atuar caso o cônjuge, o parente com sanguíneo ou afim até segundo grau seja candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. O programa Jovem Aprendiz Empreendedor do Parque Social abre mais uma oportunidade para 300 jovens residentes na capital baiana. Quer saber mais sobre essa oportunidade? A repórter Angélica Gomes conta pra gente direto da redação. É com você, Angélica. É isso mesmo, Luana? O Parque Social abre nesta quarta-feira, 5 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, as inscrições para o programa Jovem Aprendiz Empreendedor, que busca capacitar profissionalmente 300 jovens soteropolitanos. Os interessados poderão realizar a inscrição online no site do Parque Social. O programa é uma iniciativa do Parque Social em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, cujo objetivo é propiciar a jovens e adolescentes formação profissional de qualidade e oportunidade de inserção no mercado de trabalho, a partir da atuação em órgãos da administração pública municipal. Para estar apto a ser um jovem aprendiz, o candidato deve se enquadrar em alguns critérios, como ter idade de 14 a 22 anos e 6 meses, ser estudante a partir do ano no ano ou ter concluído o ensino em escola da rede pública, possuir renda familiar de até dois salários mínimos, não apresentar nenhum registro na carteira de trabalho e ser residente do município de Salvador. Desde 2013, a iniciativa já possibilitou a inserção de 900 jovens no mercado de trabalho. Mais informações no telefone 71-3202-7149. Voltamos para o estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Angélica. Você já ouviu falar em ortorexia? Essa é uma palavra nova para muita gente. É como está sendo chamado um novo distúrbio do comportamento alimentar, caracterizado por uma obsessão por comidas saudáveis. E você deve estar achando que isso é bom, não é mesmo? Mas os especialistas já acenderam o sinal amarelo de atenção. Saiba mais na reportagem de Patrícia Oliveira. Lucas só sai de casa assim, com a bolsa térmica pendurada no ombro. As marmitas com a limitação balanceada são acompanhantes de todas as horas, desde o café da manhã até o jantar. Mas nem sempre ele foi assim. Passou meses comendo pouco, contando calorias, se preocupava apenas se determinado alimento era certo ou errado. E esquecia do prazer de se alimentar. O cuidado estava passando do limite. Eu já pesei 130 quilos. E aí, com aquela coisa de querer muito perder o peso, eu acabei criando certos hábitos, cortando diversos alimentos na minha vida. Parei de comer açúcar, parei de comer sal, parei de sair com os amigos, me trancava nos quartos, nas festas de casa. Minha avó, que mora comigo, não cozinhava mais pra mim, porque eu criava tanta obsessão que eu não queria comer bacon, não queria comer gordura nenhuma. Então, eu que acabava chegando tarde da faculdade, fazendo minha comida pro outro dia. Diversas vezes eu comia apenas folha mesmo. E era isso. Ler o rótulo das embalagens, observar a lista de ingredientes e a qualidade do que está sendo consumido, são medidas importantes para uma dieta saudável. Agora, é preciso ter cuidado com essa preocupação excessiva, porque isso pode ser um transtorno alimentar, chamado ortorexia. É um conceito que deriva da palavra grega em que orto significa correto e orex significa apetite. Que abrange o quê? Indivíduos que se preocupam em excesso com alimentação saudável, pura, limpa, alimentos orgânicos e que nunca saem da dieta. A gente pega um prato de arroz, feijão, frango, salada, e indivíduos que têm esse quadro de ortorexia já não enxergam mais esses alimentos como alimentos, e sim como macronutrientes, carboidrato, proteína, vitamina. E aí eles se sentem tão culpados que eles perdem a própria paz. Então isso aí não é um conceito de saúde. A gente tem que enxergar um prato como um prato de comida que vai trazer saciedade, que está fazendo bem ao nosso corpo, mas tendo paz com nossas escolhas. Além da carência nutricional, de acordo com o psicólogo Rodrigo Bastos, a obsessão por um estilo de vida ultra saudável leva o paciente a desenvolver diversos problemas de saúde. A gente tem exemplos como o que vem acontecendo agora em relação à dieta envolvendo o glúten, o sem glúten, que muitas pessoas têm associado isso com ele. E a gente percebe que atualmente o excesso de pessoas fazendo uma dieta sem o glúten está levando ao desenvolvimento de doenças que às vezes uma pessoa normal não se pararia de estar desenvolvendo. Pois é, como diz o ditado, tudo o que é demais é sobra. Durante as compras, dona Cláudia e a filha Alice adotam hábitos saudáveis e ficam atentas com o que põe no carrinho. Você tem que treinar, você tem que comer bem, acertar comer, mas não fazer disso sua única coisa de vida. Então, principalmente o jovem que está sujeito a tantas informações e com tanta cobrança com relação ao corpo, etc., podem ultrapassar essa questão de alimentar e passam, inclusive, a perder a parte social, porque só querem comer comida saudável, sem glúten, sem açúcar, só com xilitol, só com nocequeio, etc. E vão aprendendo esses nomes e acabam perdendo muito na qualidade de vida. Que a ideia não é perder qualidade de vida, é ganhar qualidade de vida. É isso mesmo, equilíbrio sempre. No próximo bloco, o cenário desafiador para quem ainda possui uma videolocadora em Salvador e os mosaicos em cerâmica do artista plástico Neilson Conceição. Agora, 2 horas e 14 minutos. O Alba Notícias está ao vivo e volta em um minutinho. Quanto você teve que lutar para sobreviver? Cheguei no ponto de catar lixo para me dar para meus filhos, porque se eu comesse, eles dois iam ficar sem comer. Se eu comesse aquele lixo que eu tapasse, eles dois iam ficar sem comer. Então, eu preferia ficar com fome e dava para eles comerem. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org barra histórias. Você se lembra a última vez que garimpou a prateleira de uma locadora de vídeo? Para muita gente, esse puxar pela memória já não alcança aquela segunda-feira em que era preciso fazer a devolução dos CDs e dos DVDs. Com o surgimento da internet e a possibilidade de baixar filmes através do computador, do tablet ou do celular, essa prática tornou-se quase inexistente. Mas eu disse quase, já que mesmo com a pouca clientela, donos de videolocadoras aqui em Salvador buscam alternativas para não fechar de vez as portas. Seu Ângelo é solteiro e mora no bairro do 2 de Julho, em Salvador, desde a infância. Por viver praticamente sozinho e não ter muito o que fazer nos finais de semana, ele encontra a distração nos filmes de ação, clássicos e religiosos. Por isso, não é difícil encontrá-lo nesta locadora de DVDs, em busca de novidades. Aqui, essa locadora, ela tem um número de filmes maravilhosos, antigos, recentes, filmes bons mesmo. Eu moro aqui perto e frequento aqui todos os dias praticamente. A loja que era da moraria teve que fechar em vista disso, que houve uma queda muito grande e sempre estou aqui levando meus filmes que eu gosto de assistir. Esse empresário é dono de um acervo com mais de 20 mil filmes, entre clássicos que são os mais procurados, ação, infantil e drama. José está neste ramo de vidas locadoras há mais de 30 anos e diz estar triste com o rumo desse mercado nos dias atuais. Fico triste, né? Porque tem esse final de semana aqui, tem lista de espera, né? Tinha fila no caixa, né? Muitas pessoas querendo alugar. Mas, mesmo assim, infelizmente, é a tecnologia que vem surgindo aí. Mas a gente vai fazendo aos poucos o nosso trabalho aí, continuando, se Deus quiser, mais alguns anos aí. Então, fé em Deus. Mesmo com o avanço da pirataria e o compartilhamento online de sites de download e o boom dos aplicativos, streams e os canais pagos, José Jonas vem buscando novas alternativas para manter o estabelecimento com as portas abertas. Apesar da pirataria, do download, da Netflix, ainda tem pessoas que gostam de vir até a locadora alugar um filme, né? Muitas vezes não encontram dentro das mídias de downloads, vem aqui e aluga. Não só do bairro aqui do Dois de Júlio, como de outros bairros da cidade. O bairro até como Pituba, que vem a se deslocar até aqui para fazer alocações. Enquanto trabalhava como pedreiro em uma obra, Neilson Conceição se descobriu artista plástico. A partir daí, começou a produzir lindos mosaicos em cerâmica. As peças podem ser vistas esta semana na entrada principal aqui da Alba. A repórter Maiane Nogueira foi lá conferir. Antes de começar a lapidar cerâmicas, essas mãos trabalharam duro em obras de construção civil. Neilson ainda era pedreiro quando, um certo dia, uma cliente pediu a ele para fazer um mosaico em uma parede de cerâmica. Ele nunca tinha feito isso antes. E depois de algumas tentativas, descobriu que era capaz. Esse trabalho nasceu a vontade de fazer, mas ficou as dúvidas, né? Com o que fazer o mosaico? Com o que cola? Aí levei um desenho para casa e trabalhei em cima da madeira com argamassa. E aí a minha mesa apocou. Mas aí nasceu a curiosidade de não desistir. É interessante para a arte isso, a gente não desistir quando algo der errado. Aos poucos, Neilson foi aperfeiçoando o dom que descobriu por acaso. E há 20 anos ganha dinheiro vendendo mosaico em cerâmicas. As obras dele já foram apreciadas até por Bel Borba. Para fazer uma obra de arte como esta aqui, Neilson gasta em média um dia. Mas existem mandalas como esta aqui, que podem demorar até um mês de dedicação. E mesmo com tanto trabalho, ele ainda acha tempo de ensinar nas escolas públicas o que aprendeu sozinho. É muito interessante quando a gente está dando aula, o interesse dos alunos. E mesmo um aluno que se tornou filho meu. E muitos dizem, professor, o senhor me tirou de um mundo que eu não sabia o que fazer e hoje eu tenho um mosaico para fazer. A exposição, promovida pela Escola do Legislativo, vai estar no sagom de entrada da Alba até sexta-feira. As peças chamaram a atenção dessa servidora da casa. Eu gosto de mosaico. O colorido dele está bonito. Acabamento muito bom. Muito bonito. Parabéns para o artista. O meu sonho é deixar essa Bahia toda colorida. Maravilha, você que está passando aqui pelo CAB, não perca essa oportunidade de ver, de prestigiar essa mostra tão bonita. Estas foram as notícias do Legislativo baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às sete e meia da noite. Amanhã nós voltamos ao vivo, às duas da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. Tchau.